Música Baiano, a arte do destino Que desde o tempo de menino eu aprendi a cultivar Os pequenos, as fogueiras, as quentões e as morenas As lindas paixões, que pena que o tempo não posso voltar E as quadrilhas, os balões pelo céu que fascina Sorrisos daquela menina que vivia no canto a me olhar Vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Que fica no pé de uma serra De tudo eu tenho por lá Eu apoio a vago, a vago arrumando uma rede Pode pendurar na parede Pra nós dois se balançar Vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Que fica no pé de uma serra De tudo eu tenho por lá Meu amor, já vai logo arrumando uma rede Pode pendurar na parede Pra nós dois se balançar Que fica no pé de uma serra Baiano, a arte do destino Que fez o tempo de menino Eu aprendi a cultivar Nos terreiros, as fogueiras, as quentões e as morenas As lindas paixões, que pena que o tempo não posso voltar E as quadrilhas, os balões pelo céu que fascina Sorrisos daquela menina que vivia no canto a me olhar Vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Que fica no pé de uma serra De tudo eu tenho por lá Meu amor, já vai logo arrumando uma rede Pode pendurar na parede Pra nós dois se balançar Vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Que fica no pé de uma serra De tudo eu tenho por lá Meu amor, já vai logo arrumando uma rede Pode pendurar na parede Pra nós dois se balançar Para nós dois se balançar Eu vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Eu vou voltar, vou pra minha casinha de taipa Amém. Obrigada.